Aleluia, oh aleluia, aleluia, glória a Deus, glória, glória, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, a Ele a honra, a Ele todo louvor, é Dele toda a nossa adoração, Ele é o amado, o desejado, a glória desta casa, por causa dEle, nele, por Ele, para Ele, são todas as coisas, quem veio por causa dEle aí? Diga aí para Ele, diga isso para Ele, Senhor eu vim por causa de Ti, eu vim porque verdadeiramente vale mais um dia nos Teus átrios do que mil em outra parte, eu vim porque é melhor estar na Tua casa do que habitar nas tendas da impiedade, eu não vim porque sou bom, eu não vim porque sou boa, eu vim porque é o Teu Espírito que me convence, eu vim porque o Teu Espírito me conduz até mesmo nos meus piores dias, fala para Ele, fala para Ele a verdade, eu vim porque mesmo quando tudo aparentemente conspira contra mim e a minha carne deseja desistir, o Teu Espírito recupera a minha alma, o Senhor renova a minha esperança e na Tua presença a fartura de alegria, e a alegria do Senhor é a minha força, em Ti eu me renovo, a Tua mão me levanta Senhor, e quando eu penso que não posso mais perder nada do que já perdi, ao Te encontrar eu percebo que não importa o que eu perdi, desde que eu jamais Te perca, Tu és tudo em mim, fala isso para Ele, vem comigo nessa expressão de adoração espontânea, libere aí para Ele uma palavra verdadeira da Tua alma nesta noite, você que está aí acompanhando pela televisão lá embaixo, é necessário uma sensibilidade muito maior do que a de quem está aqui dentro para fazer isso que vocês estão fazendo agora, recebam o nosso prestígio, o nosso respeito, a nossa consideração, porque vocês fizeram como Maria, escolheram a boa parte a qual não lhe será tirada, nós aqui dentro da nave principal queremos declarar sobre a vida de todos os irmãos, que estão no pavimento inferior, e que estão assistindo agora pela televisão que foi colocada ali embaixo, para um número de pessoas que não desistiu e decidiu que não ia embora, nós queremos declarar pela fé, de que esses irmãos são tão bem-vindos e talvez até tão mais dispostos do que nós, que nós queremos te pedir Senhor, passa lá primeiro, renovando, curando, batizando, levante aí suas mãos, tem alguém aí para concordar com esta palavra? Tem alguém aí que pode abrir a mão, abrir mão, abrir mão de um espírito egoísta, e dizer sim Senhor, alcança aquele meu irmão que veio do trabalho, que não conseguiu chegar tão cedo quanto eu, mas que decidiu não ir embora, e está aqui Senhor, está aqui na porta do templo, e na tua palavra, Davi garantiu, é melhor estas portas da tua casa, do que habitar nas tendas da impiedade, alcança o teu povo, nesta mesma atmosfera de glória, visita-nos com a tua presença, continua conosco, e não se ausente, não deixa nem por um minuto, eles perceberem, que há lá embaixo, uma atmosfera diferente, de igual forma, nós estendemos as nossas mãos, para todos aqueles, que estão acompanhando ao vivo, em tempo real agora, e pedimos Senhor, compartilha com eles também, a profundidade da tua presença, na casa, no trabalho, no carro, olha aí essa pessoa, que está acompanhando pelo som, na estrada, vai diante dela, vai guardando o caminho dele, vai livrando dos demônios, do asfalto, do derramamento de sangue, Deus, vai livrando a nossa casa, da notícia da desgraça, enquanto nós estamos aqui, em adoração, diante do Senhor, livra o nosso nome, e o nosso número de telefone, da notícia do luto, alcança a nossa parentela, Passa com teu sangue, nos umbras das portas, não deixe o mal entrar, não deixe a morte entrar, Espírito da morte, a dever que posse, te denuncia, agora em nome de Jesus, ela te expõe, cancela Senhor, cancela toda a sepultura, cancela toda a tragédia, cancela toda a desgraça, em nome de Jesus, oh, o Espírito da revelação, Espírito da profecia, o Espírito da profecia, fica à vontade, faz teu querer, continua conosco, aleluia, Pai em nome de Jesus, ainda em oração, nós te imploramos, continua conosco, Senhor, existem decisões, que precisam ser tomadas, antes de dezembro, caminhos, que precisam ser trilhados, antes mesmo, de findarmos agosto, que nós estamos aqui, como Abacu, que aviva a tua obra, aviva a tua obra, e é tão lindo, Senhor, porque o profeta dizia, no meio dos anos, porque no meio, é mais difícil, Senhor, é no meio, que a gente, muitas vezes, enfraquece, é no meio, que a gente se cansa, é no meio, que a gente fica, às vezes, em dúvida, é no meio, que alguém pensa, em voltar atrás, é no meio, mas nesta noite, o nosso clamor é, aviva a tua obra, no meio, no meio, dessa turbulência, no meio, dessa circunstância, que parece, que não vai romper, no meio, dessa dívida, que parece, que não pode mais ser paga, no meio, dessa enfermidade, que o médico disse, que não tem mais jeito, aviva a tua obra, no meio, dos anos, e faz ela conhecida, glorifica, 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 oh, glorifica, não a nós, Senhor, mas ao teu nome, glória, 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 oh, glória, oh, glória, aleluia, glória, glorifica o teu nome, em nome, de Jesus, fala conosco, bota a mãozinha, assim, no coração, faz posição, de súplica, curva a cabeça, curva a cabeça, e, humildemente, feche os olhos, irmão, a fé não é por vista, é pelo ouvir, feche os olhos, humildemente, diga para ele, fala comigo, Espírito Santo, ah, eu preciso tanto ouvir tua voz, eu estou cansado de dúvidas, eu preciso sair daqui nesta noite com certezas, 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 sai toda confusão, Senhor, me dá certezas, passos firmes, fala comigo, você já está com pressa, ou tem humildade, para suplicar mais um pouco, fala comigo, me instrui, me faz entender, o que tu queres que eu faça, através da tua palavra, eu não quero ouvir, como qualquer um ouve, eu quero receber, eu quero obedecer, me dá disposição, e caí derremente, cala-se, para obedecer, fala comigo, todos juntos digam, fala comigo, em nome de Jesus, amém, oh, aleluia, a paz do Senhor Jesus, igreja, será, será que se a gente ficar em silêncio aqui dentro, e falar só para os irmãos que estão aí, nesse outro pavimento, pavimento, para glorificar, será que se a gente silenciar aqui, e eu contar um, dois, três, deve ter o delayzinho da transmissão, mas no três, só eles glorificarem, será que tem chance da gente conseguir ouvir alguma coisa aqui dentro, vamos tentar, eu vou contar de um a três, quando eu disser três, só quem está fora daqui do pavimento da nave, vai dar um glória a Deus bem forte, tá bom, no três, aqui dentro, ninguém fala nada, que para a gente poder, ouvir aí o feedback dos irmãos, é um, prepara, só quem está lá embaixo, no três, vai dar glória, é dois, é três, quem está embaixo me ouvindo, diga a glória a Deus, eu ouvi, ó, eu vou falar de novo, vocês tentam reagir mais forte, a porta de vidro está aberta, abre só um pedacinho, para o som vazar, se puder, deixa uma brecha aberta, porque nós, esquece, ó, 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 glória, eita, eles não só vieram, decidiram marcar a adoração, glória a Deus, meu Deus, Deus abençoe, e agora quem ouviu aqui dentro, reage dizendo, aleluia, estamos juntos, Deus abençoe, abra comigo a sua Bíblia, aleluia, que noite bendita, os pastores dessa casa, Deus abençoe todos, pastor Bruno, pastor Aline, estão ligados, estão mais animados, estão ligados, olha para quem está do teu lado, diz, não faz vergonha não, tu também adora, viu, é, você trata de reagir, que o pessoal lá embaixo, tem gente em pé, confundindo o inimigo, e tu sentado aí, pensando em, tá bom, Deus abençoe, todos os irmãos, você que veio, a Deus seja honra, a Deus seja glória, Tiago Delfim, ai, eu amo essa família, sua esposa, deu uma moral hoje, ficou de pé, varou a submissa, ai, meu Deus, glória a Deus, ele está aqui, o varão, me lembra o nome dele, pastor Bruno, Eloi, Eloi está aqui, varão crente, varão que serve a Deus, varão que ouve a mensagem, também acompanhado da sua família, sua esposa, seu filhinho, com alguns amigos aqui também, Deus abençoe, tem muitos influencers hoje aqui, aleluia, Deus abençoe, Jéssica, seu esposo, Helena, sou fã da Helena, gente, não é? Ah lá, ela ali, Deus abençoe, todos os irmãos, que decidiram servir ao Senhor, nesse dia de hoje, glória a Deus, olha para quem está do teu lado, e diz assim, ainda bem que eu vim, ainda bem, né? Lucas capítulo de número 5, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas capítulo de número 5, Aleluia, aí você vai me fazer uma gentileza, você vai deixar aberto em Lucas 5, e depois você já vai fazer, que nem eu estou fazendo aqui, você já vai deixar, divididinho aí, João 21, e vai ficar segurando assim, para ler um, seguido do outro, você deixa Lucas 5 aberto, e já deixa marcado, João 21, e já deixa marcado, e já deixa marcado, aleluia, 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 Eu vou anunciar só esses dois livros Pastor Aline, a senhora me auxilia só um minuto Tem muitos outros materiais lá embaixo Irmãos, blusas, vestidos, camisas Não é porque é meu não, mas é de boa qualidade É muito bom e o propósito é melhor ainda Que é abençoar o campo missionário dentro do solo brasileiro Tá bom? Então quando o culto terminar, está disponível lá embaixo na loja Se você desejar adquirir A maioria da galera que está aqui já conhece os nossos materiais E hoje você pega e leva na sacola mesmo, sem frete Então vai estar disponível lá embaixo, com maquininha de cartão e etc Mas tem dois livros em especiais Que eu gostaria de falar aqui Porque se você tiver dificuldade de adquirir qualquer outra coisa Ah Camila, eu até trouxe algo, mas eu só posso levar um Leve conhecimento, viu? Leve conhecimento E nós temos aqui dois devocionais Já está mais do que provado irmãos Que não é Não é Não é o poder em si que te levanta Mas é a constância Que vai desenvolvendo o poder que você deseja exercer E não há nada que desenvolve em nós mais constância do que a prática devocional Então eu trouxe aqui dois devocionais hoje Um dos meus queridinhos, dia a dia com Spurgeon Ok? Isso aqui é quase que material didático obrigatório No curso dos chamados à excelência E tem esse outro que é novo Eu conheci ele há pouco tempo E ele é incrível Tudo para ele Uma linguagem também extremamente contemporânea Totalmente atual para os nossos dias Eterna Então são dois devocionais Distintos Devocionais que tem o poder de Transformar De auxiliar você a desenvolver um hábito Um hábito Viu? Vai estar disponível lá embaixo Quem achou Lucas e já marcou João Diga amém Amém Vamos lá Versículo de número 4 em diante Primeiro Capítulo 5 de Lucas Versículo 4 Diz assim o texto sagrado Quando acabou de falar Disse a Simão Faz-te ao mar alto E lançai as vossas redes para pescar Respondeu-lhe Simão Mestre Havendo trabalhado toda noite Nada apanhamos Mas sobre a tua palavra Lançarei as redes Fazendo assim Colheram uma grande quantidade de peixes De modo que a rede se rompia E fizeram sinal aos companheiros Que estavam no outro barco Para que fossem ajudá-los E eles foram e encheram Ambos os barcos De maneira tal Que quase iam a pique Vendo isto Simão Pedro Prostrou-se aos pés de Jesus Dizendo Senhor Afasta-te de mim Sou um homem pecador Senhor afasta-te de mim Na sua Bíblia também está escrito Afasta-te Quem tem uma versão diferente Está escrito como? Ausenta-te Mais alguém tem alguma versão diferente? Retira-te Então veja Afasta-te Afasta-te Ausenta-te Retira-te de mim Numa expressão ainda mais A grosso modo Se fosse no populacho Saia Imediatamente Aí continuando Pois eu sou um homem pecador Versículo 9 E ele falava assim Pois o espanto Se apoderara dele E de todos os que com ele estavam Por causa da pesca Que haviam feito E de igual modo também Tiago e João Filhos de Zebedeu Que eram companheiros de Simão E disse Jesus a Simão Não tem mais Não tem mais Disse Jesus a Simão Não tem mais De agora em diante Serais pescador de homens Diga amém Diga amém Por essa palavra Agora vai lá Para João 21 Versículo 14 Se podemos Diga amém Era a terceira vez Que Jesus Se manifestava Aos seus discípulos Depois de ter Ressurgido Dentre os mortos Depois de terem comido Jesus perguntou A Simão Pedro Simão Filho de João Amas-me mais Do que estes E ele respondeu Sim senhor Tu sabes Que te amo Disse-lhe Jesus Apacenta os meus cordeiros Em outras versões Apacenta as minhas ovelhas Tornou a perguntar-lhe Simão Filho de João Amas-me Amas-me E ele respondeu Sim senhor Tu sabes Que te amo Disse-lhe Jesus Apacenta as minhas ovelhas Perguntou-lhe pela Terceira vez Perguntou-lhe pela Completa aí Completo aí pra você Não esquecer Perguntou-lhe pela Simão Filho de João Amas-me E Simão se entristeceu Por Jesus Terceira vez Terceira vez Amas-me E respondeu então Senhor Tu sabes Tudo Tu sabes Que eu te amo E disse-lhe Jesus Apacenta as minhas ovelhas E você diga Amém Por essa palavra Senta ainda não Vou contar de um a três Quando eu disser três Você vai me ajudar A anunciar a mensagem Que o Espírito Santo De Deus Nos trouxe Como resposta Pra nossa vida Nessa noite Quando eu disser três Você vai dizer Pra esta pessoa Chegue mais perto É o que você vai dizer Pra ela Mas não é de você É do propósito Que sua vida carrega E que por temor Medo Espanto Você se tornou Um fugitivo Dentro do próprio ministério Um fugitivo Dentro da própria chamada A graça maravilhosa De Deus Porque a pesca Capítulo 5 De Lucas A epígrafe do texto Diz pesca maravilhosa Né? A graça maravilhosa De Deus Se derramou Tanto Sobre a sua vida No dia que Deus Te chamou E no dia que Ele Te escolheu E de um tempo Pra cá Você não consegue Mais ser servo De Deus Só consegue ser servo Da sua própria Consciência E a consciência Ela é terrível Porque a consciência Diante da maravilha Que Deus realiza Ela não diz Pra você Siga Jesus Não Ela diz Se afasta Porque você não é digno É isso que ela diz Ela não diz Avance no ministério Ela não diz Abrace o seu propósito O que a sua consciência Diz De dia e de noite Pra você Consciente Da sua incapacidade Da sua vulnerabilidade E cada vez mais distante Do entendimento Do que é a graça De Deus Ela não diz Abrace o ministério Que Jesus te confiou Ela diz Fuja Escapa Vai viver tua vida Vai ser feliz Então sobre essa perspectiva Quando eu disser três Mesmo que essa rede Esteja pesada E mesmo que o confronto Da intimidade Que você quis desenvolver Com Jesus até hoje Faça você se sentir Constrangido Diante da palavra Que Deus Coloca em minha boca Hoje Porque você não vai Sair daqui felizão não Olha pra quem tá Do teu lado Diz assim Primeiro vai apertar Vai te constranger Mas depois vai te levantar Amém? Então consciente disso No três Você vai olhar Pra quem tá do teu lado E vai dizer assim Não se afaste Chegue mais Perto Não se afaste Chegue mais É um É dois É três Giga Senta dando glória A Deus Não é pra ir embora É pra ficar Não é pra desistir É pra continuar Não é pra deixar Pra lá É pra cair Pra dentro Não é pra fugir Dele É pra correr Pra ele Oh meu Deus Oh meu Jesus Aleluia 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 Oh Aleluia Você também Você também não vai embora Não É só os dez minutos Pra ideia sentar Quando a ideia sentar E pá A gente pá Entendeu? Tu não vai embora Não Fica aí Glória a Deus A primeira leitura Que nós fizemos Lucas capítulo 5 Ela é conhecida Praticamente da maioria De todos nós Que estamos aqui Nessa noite A pesca maravilhosa Um dos milagres Mais comentados Né? Jesus chega Na beira do lago De Genezaré Aquele dia A multidão Que o seguia O acompanha Ele pede O barco de Pedro Emprestado E começa a ministrar Aquela multidão Do barco de Pedro Na verdade A pesca maravilhosa Ela é consequência Do chamado de Pedro Porque Jesus não foi lá Pra fazer milagres Jesus foi lá Pra chamar Pedro Porque na verdade Todo método De Jesus Não caminha Ao longo de sua vida E de seu ministério Na prioridade De realizar milagres Os milagres São apenas a consequência De uma didática Que Jesus quer ensinar Através deles Isso de cara Já é uma lição Do próprio Evangelho de Cristo E por que não dizer Do cristianismo em si Não devemos viver Sobre a expectativa De milagres O tempo todo Mas sobre a pedagogia Do que Jesus Quer nos ensinar E aprender Que na verdade A realização Dos milagres Não visam Atender Uma necessidade Nossa Mas visam O objetivo Da glória De Deus Como disse Paulo Quando escreveu A carta aos romanos Dizendo Dizendo que dele Por ele Para ele São todas as coisas Então quando o senhor Realiza algo Que seja maravilhoso Ou milagroso Aquilo não deve apontar Para a correspondência De uma necessidade Que eu tinha Mas aquilo deve apontar Para a glória de Deus Logo Tudo aquilo Que eu desejo Que Deus faça Na minha vida Que não apontar Para a glória de Deus Não será feito Porque a mola propulsora Que move A mão de Deus Em favor do homem Não tem como prioridade Nos critérios de Deus A necessidade Vamos falar bem rasgadão Para todo mundo entender Não é a minha necessidade Que motiva Deus A fazer milagres Não são as nossas Dependências Que motivam Deus A realização Da operação Dos milagres Que a minha vida Precisa João capítulo De número 15 Meu pai É o agricultor Eu sou a videira Vocês são as varas Toda vara Que estando em mim E produz fruto Essa eu podo Para que ela Possa dar mais fruto Toda vara Que estando em mim E não produz fruto Essa eu corto Para que seja lançada No fogo Estai pois em mim Porque se vós Estiverdes em mim E as minhas palavras Permanecerem em vós Pedireis o que quiserdes E eu vou pensar Pedireis o que quiserdes E eu vou estudar o caso Não Pedireis o que quiserdes E isso será feito Então Só para você entender A maneira como Deus trabalha Por que que as minhas orações Por mais que elas sejam Regadas de fé E da crença De que Deus é galardoador Daqueles que o buscam De que Deus tem prazer De abençoar Aqueles que intercedem Por que? Que mesmo com necessidades Tão específicas Eu não estou recebendo De Deus resposta Por que tem áreas Por que tem áreas Da minha vida Que Deus não me respondeu Por que tem coisas Com necessidades Tão latentes Na minha vida Que Deus ainda não me concedeu Se a minha oração É sincera Se eu estou orando Ao único Deus Se ele garantiu Na sua palavra Que tudo que eu pediria Pra ele Ele me entregaria Por que que eu não estou recebendo? Ou todo mundo aqui Já recebeu o que precisa? Ou todo mundo aqui Já está plenamente satisfeito De tudo que tem? Eu não estou falando De contentamento Eu estou falando De ter todas as áreas Completamente preenchidas Vamos falar a verdade Sabe por que que não? Porque muitas dessas áreas Não é para glorificar O nome de Deus É para glorificar A minha vaidade A minha necessidade O meu nome E o comprometimento de Deus Não é com aquilo Que eu preciso apenas O comprometimento de Deus É a glória de seu nome Ele não se corresponde Com sentimentos E emoções apenas Eu não estou dizendo Que Deus não ouve Que Deus não considera isso Só que você precisa aprender A conhecer Qual é a prioridade Pela qual Deus se move A palavra de Deus revela É pela minha palavra Se vós estiverem em mim As minhas palavras Permanecerem em vocês Vocês pedirão o que quiserem E isso vai ser concedido O que que ele está dizendo? Tudo que você pedir Que for para a glória Tudo que você pedir Que estiver na palavra Tudo que você pedir Sobre a palavra Deus vai corresponder Através da palavra Por que? Ele é fiel E não pode negar Se a si mesmo Mas a verdade É que muitas vezes Achamos que o que determina O suprimento Do que desejamos São as nossas necessidades E as nossas necessidades Muitas vezes Estão atrapalhando O entendimento Mais profundo Uma atmosfera Mais elevada Do lugar que Deus Quer nos levar Das coisas que ele tem Para nos preparar Para nos dar Mas a nossa mente Não está preparada Por isso Jesus Depois de um tempinho De mentoria Logo no início Do ministério Com os discípulos Vai dizer assim Para eles Eu não quero vocês Ansiosos com coisa alguma Preocupado com o que vão comer Preocupado com o que vão beber Preocupado com o que vão vestir Vocês precisam saber Que o vosso pai Uau Ele não diz o vosso senhor Ele diz o vosso pai Só quem tem filhos aí Diga glória a Deus Glória a Deus Quando a fatura Do cartão De crédito Chega Tu dá na mão Do teu filho Para ele pagar Só quem tem filhos Menores Menores Quando Eles sabem Qual é o dia E qual é a conta Que veio com o aviso De corte da Lloyd Eles sabem É na mão deles Que vocês entregam A conta do telefone Não Porque o responsável Por aquilo São vocês Agora diga para mim Ele usufrui Da comida que você compra Sim ou não Ele usufrui Da luz que você paga Sim ou não Ele tem roupas Através das faturas Que são geradas Do cartão Que está no seu nome Sim ou não Ele se beneficia Do seu serviço Sim ou não Mas ele sabe Que dia vence o cartão Porque são questões De responsabilidade De um pai De uma mãe Dentro de uma casa Guardadas as devidas proporções Isso é só um exemplo O que Jesus está dizendo Para os seus discípulos é Abre aspas Estou parafraseando É uma pena Que vocês gastem Em todo o tempo De mentoria Pensando em coisas Que se vocês não pedissem Vocês teriam Do mesmo jeito Porque eu estou falando Sobre o suprimento De necessidades E dentro do suprimento De necessidades Uma vez que vocês são recebidos Como filhos Completa aí para mim Por favor Uma vez que vocês São recebidos Como? O nosso relacionamento Precisa trafegar Em uma esfera Diárias Que não seja Baseado por necessidade Se você só Se relacionar com Deus Baseado em necessidade Nunca vai aprofundar Seu relacionamento Como filho Sempre vai viver Na dependência Do socorro De um senhor Você vai viver De campanha E jamais vai construir Relacionamento Então há um convite De Jesus A todos aqueles Que foram recebidos Como filhos A entenderem que A prioridade do reino Não é o suprimento De necessidades Logo Os milagres São consequências Do ensino E não a prioridade Nem a temática De Cristo Imediatamente Eu me esvazio Ao compreender isso Vem comigo Continua O dia do chamado De Pedro Não é conhecido Diferente de outros dias Como a multiplicação De pães e de peixes Mas ele é conhecido Como a pesca maravilhosa Completa aí A pesca Aquilo que é maravilhoso Não fala sobre A correspondência De necessidades Mas sobre A consequência Do chamado De um homem Então entenda Jesus não foi ali Para poder impressionar Com peixes Jesus foi até ali Para mostrar Para Pedro O quão poderosa É a sua palavra Quando você prioriza A palavra Milagre é consequência Quando você se rende Diante da palavra Milagre é consequência Camila Por que eu não estou vendo Milagres Porque você só se relaciona Com Deus Por necessidade O Senhor está dizendo Prioriza a minha palavra Que os milagres De quem De quem De quem E o texto é claro Ele está lá E ele está como Vem comigo Ele está como Mas ele está realizando Alguma coisa Ele está fazendo Alguma coisa Ele está trazendo A existência Alguma coisa Então no versículo 3 Vai aparecer A seguinte nota E disse E disse Deus Agora analise Aqui comigo Quando o Espírito Se movia Sobre a face das águas Onde jazia trevas No abismo Não é o Espírito Das trevas Que está lá Você acabou De reproduzir O texto comigo O Espírito é o de? O Espírito é o de? Deus poderia fazer Tudo o que existe Tudo o que há Na criação Dos gênesis E do mundo Aparecer Na força De um pensamento Sim ou não? Segunda coisa Analise comigo Deus já tinha A intenção De criar o mundo E tudo o que nele existe Sim ou não? Isso já estava No projeto de Deus Sim ou não? Ele poderia Apenas na expressão Do pensar Fazer Tornar real E concreto Tudo o que hoje Está diante Dos nossos olhos Sim ou não? Sim ou não? Mas o método Pelo qual ele opera É um método Pelo qual ele também Trabalha Olha isso O texto diz Que ele se move Ele está presente Vem comigo e diga assim O mover é de Deus É Se você olhar Gênesis 2 O mover é de? Deus Pode vir Faz o som do mover Isso Só não esquece Que é o mover de Deus Isso Mover de Deus Mover de Deus É bom ou não é? Mover de Deus É tremendo ou não é? Mover de Deus É tão poderoso Que não importa O quão densas Sejam as trevas Nada impede De ele entrar Nada impede De ele se mover Nada impede De ele estar Eu não estou aqui Para criticar O mover de Deus Mas nós estamos aqui Para entender Que não é milagre Que não é mover Mas que as coisas Só passam a acontecer E que o próprio Deus Que tudo Poderia fazer Pela expressão De um pensamento Também Só vai fazer E só trabalha Quando há manifestação Da sua palavra Move mais um pouco Vem Ele está movendo Mas não tem sol Ele está movendo Mas não tem lua Ele está movendo Mas não tem porção seca Ele está movendo Mas não tem erva Não tem fruto Não tem semente Ele está movendo Mas não tem luz Ele está movendo Mas não tem Separação de águas Está movendo Mas não tem estrela Está movendo Mas não tem lua Ele está movendo Mas nada acontece Mas no versículo 3 E disse Deus Abra comigo a tua boca E diga a palavra Olha para quem está do teu lado E diga a palavra O segredo está na palavra A transformação está na palavra O milagre está na palavra A vida do chamado A vida do chamado é a palavra O ministério é a palavra Quer ser um cantor produtivo Cante a palavra Pregue a palavra Pastoreie na palavra Dirija na palavra Ore a palavra Reaja na palavra Ministre a palavra E disse Deus Quem lembra o que Deus disse Está fraco E disse Deus Não estou ouvindo os irmãos lá de baixo E disse Deus Ok E o que aconteceu E o que aconteceu Quem trouxe a luz Não moveu a palavra Mas quem se movia Deus Está lá O Espírito de Deus O Espírito Só reage A Vem comigo João 1 Só ouve Em casa medita melhor Qual é a biografia De João para Jesus No princípio Era o Resuma Jesus Em uma palavra João está dizendo Ele é o Verbo é o que? Palavra O que é verbo? Palavra O que é palavra? Verbo Então vamos lá O que é verbo? E o que é palavra? Aí João vai dizer No princípio Era o verbo O verbo estava com Deus E o verbo era? Aí você vê a trindade O Espírito Reage A palavra que Deus libera E a operação dela A realização dela É Jesus Não entendeu? Volta pra João No princípio Era o verbo O verbo estava com Deus E o verbo era Deus Nele estava a vida Ele não disse E a vida era o fogo Ele não disse Não Lembra? E a vida era a? Luz Dos homens Sabe o que ele está dizendo? Antes de conhecer Jesus Na cruz Eu já ouvia Noaja Não Camila Mas ele só apareceu Lá no ventre de Maria Ali foi quando ele apareceu E vimos a sua glória Como a glória do unigênito do Pai Cheio de graça Justiça E verdade Mas não significa Que ele passou a existir A partir da consciência de Maria Ou da sua conceição Mas a partir do entendimento Do que Moisés escreveu Quando Deus lhe deu A criação do Gênesis E para João Que foi muito íntimo A biografia de Jesus Ia começar de um jeito Totalmente diferente De como descrita pelos outros Ele não conseguiu Datar Abre aspas Seu nascimento Só do ventre de Maria Ali ele datou A sua estreia ministerial Para ele A existência Do cordeiro Como diz a palavra Já está ali Em Gênesis 1 Quando disse Deus Haja E não é errado Porque de fato O cordeiro não estava preparado Por causa do pecado Nunca se iluda com isso Porque o pecado Veio depois do nascimento Do homem Quando o Éden E o homem já estava Vivendo dentro dele O que a palavra de Deus Declara sobre Jesus É que o cordeiro Já estava preparado Antes Da fundação do mundo Então tira da tua cabeça Essa ideia de que Jesus É plano B Por causa do pecado Já estava pronto Já estava presente Inclusive de forma diferente Já estava manifestando Um pouco de toda A transformação Da qual o mundo Iria receber E disse Deus Haja luz E ouve Luz Então veja Deus poderia ter feito Tudo aparecer Se quisesse Na expressão De um pensamento Mas ele só reagiu Diante da sua Palavra Então veja Deus se Comove com meus sentimentos Davi dizia Não estão as minhas lágrimas No teu odre Não estão minhas obras No teu livro Há um relacionamento Interpessoal Entre nós e Deus De maneira individual E exclusiva Agora Quer prioridade De ação Prioriza a palavra Por que? Porque antes de Deus Corresponder Diretamente Você Ele está Comprometido Consigo próprio Por exemplo Só para a gente Entender melhor Lembra quando Deus Disse que iria Destruir todo o povo Na saída do Egito Esse povo era rebelde Gastar um pouquinho De iria E numa conversa Muito íntima Com Moisés Porque ele falava Com Moisés Como quem fala Tete a tete Ao seu amigo Ele vai dizer Moisés Ouça isso Ele vai dizer Moisés Tira o teu povo De diante Dos meus olhos Porque no furor Da minha ira De uma só vez Eu os consumirei Agora faz um som De irado Irado Deus irado Isso Deus está irado E na conversa Com Moisés Ele manifesta Sua ira Olha aqui E ele antecipa Uma possível decisão Ele diz assim Tira o teu povo De diante Dos meus olhos Porque senão No furor Da minha ira De uma só vez Eu os consumirei Aí olha como Moisés responde Meu povo Não Exodo capítulo 3 Lembra do chamado Lembra do chamado Quando o Senhor Chamou Moisés O Senhor Não disse Vai libertar O teu povo Não Ele disse Moisés Vai libertar O meu povo Aí Moisés Se lembra De qual foi a palavra Que Deus liberou Para ele No dia que O chamou Qual foi a palavra Vai libertar O meu povo Então o povo É de quem? Aí agora Deus chega E para provar A liderança De Moisés Porque Deus sabia Do que já ia Ou não fazer Ele diz Moisés Tira o teu povo De diante Dos meus olhos Porque no furor Da minha ira De uma só vez Eu os consumirei Aí Moisés diz Meu povo Não Teu povo Porque quando tu chamaste O seu servo Tu não disseste Vai libertar O teu povo Tu disseste Vai libertar O meu povo O povo é teu Vai ouvindo O povo é teu Olha Deus falando Com Moisés E olha como Moisés responde Catuca o teu irmão E diz Olha como Moisés responde Catuca menino Vai Moisés não responde O que sente Moisés não responde O medo O que sente Porque deve ter sentido O medo Uma coisa é um ser humano Chegar e dizer Fala que eu botei O nome dele na lista Que eu vou pegar ele na rua Outra coisa é Deus chegar pra você E dizer Vou consumir Moisés não responde Baseado no medo Que ele sente Moisés não argumenta Baseado Nas preocupações Ele nem no sentimento De compaixão Porque o povo Era terrível Mas Deus derramou Um amor Sobre o coração De Moisés A tal ponto Que ele era tão brabo No início Antes do chamado Que quando Viu o egípcio lá Brigando com os irmãos Dele O que ele fez? Fez o que? Era brabo Brabo Só que depois do chamado O texto diz Que ele se tornou O homem mais Manso da terra Naqueles dias Então havia Uma compaixão tremenda Imagine o povo Pelo qual ele está Dando a vida Deus agora Chegar e dizer Vou consumir Mas ele não respondeu De acordo Com a sua compaixão Ele respondeu De acordo Com o que Deus Havia lhe dito Porque ele sabe Deus pode escolher Ele é senhor Não ouvir minha compaixão Não decidir Pelo meu medo Mas ele jamais Rejeitará Ele jamais Rejeitará Ele jamais Rejeitará Porque a sua palavra É a expressão Da sua fidelidade E ele não Nega A si mesmo Meu povo não Vai ouvindo aí Que eu estou Parafraseando o contexto Para a gente andar Meu povo não O teu povo Porque quando Tu me chamaste Tu não disseste Vai libertar O teu povo Tu disseste Vai libertar O meu povo O povo é teu Aí ele diz assim Pois eu vou consumir Todos E vou começar Uma nova geração A partir de ti Aí ele diz assim E como vai ficar O que tu disseste A Abraão Por isso você não pode esquecer Da palavra que Deus te liberou No dia que ele te chamou Por isso você precisa Se apegar ao que Deus te disse Quando ele te trouxe Para perto E por fim Ele continua Argumentando Com a sua palavra E não abusando Da intimidade Que ele tem De falar com Deus Como quem fala Um amigo Porque você nunca Pode deixar A intimidade Do seu chamado Te fazer ter a sensação De que você tem Autonomia Para falar para Deus O que quer Olha isso Ele continua E ele diz assim O que eu direi Ou o que dirão As nações Que te ouviram Na minha boca Dizer Farei herdar a este povo A terra que jurei Aos seus pais Que lhe daria O que dirá O que dirá O Egito Quando lembrarem Que tu dizia Que este povo Herdaria uma terra Que mana leite Mel O que vão falar O que vão falar As outras nações Do que liberou Do que liberou No dia que te escolheu Mas ele vai te provar Não porque ele esquece Mas para ver Se você Ainda lembra Porque não são As circunstâncias Ao seu redor Nem são as ardentes Provas Que ele te permite Passar Que vão determinar Aonde você vai chegar Ele me trouxe aqui Nesta noite Para te dizer Não permita Com que as circunstâncias Se tornem O seu Deus Não permita Com que a sua consciência E o que você pensa Sobre si mesmo E sobre sua incompetência E vulnerabilidade Se tornem O senhor Da sua vida Mas lembre-se Que foi a minha palavra Que te viu Quando ninguém te via Fui eu Que te escolhi Quando ninguém sabia Que você existia E fui eu Que determinei Que você chegaria Aonde eu disse Que você chegaria Então quando a coisa Desapertar Quando as águas Se moverem Ou quando eu te Permitir ver Um pouco Da minha ira Não se ausente Da minha palavra Eu estou sentindo Uma graça de Deus Tão grande aqui Pega a mão De quem está Do teu lado Aguei agora É a primeira vez Que eu estou te pedindo Isso Faça Segure a mão De quem está Do seu lado E agora Não segura De qualquer jeito Não Deixa essa pessoa Perceber Que a viva Devec Não é noite De entretenimento Góspel Deixa essa pessoa Perceber Que Deus Colocou ela Do lado De um profeta Que tem palavra Pega a mão Dessa pessoa E diga Lembra Diga Lembra Da palavra Invoca a palavra Pega a palavra Canta a palavra Anuncia a palavra Profetiza a palavra Reaja diante dessa palavra Avivamento É recebimento De palavra Palavra Que move Que comove Que transforma Que liberta Que anuncia Que entra Que faz E acontece O Espírito de Deus Está dizendo Alguém Lembra Da promessa Lembra Da palavra Lembra Lembra Para que eu Te chamei Lembra O que eu Te disse Quando eu Te conheci Me coloca Diante De mim Palavra Deus está dizendo Eu não esqueci Mas deixe-me ver Se você lembra Por que? Olhe para cá Porque eu só vou Até onde Você for capaz De lembrar Por que? Porque eu só vou Até onde Você for capaz De reconhecer Que fui eu Camila Até onde Vai Deus Por mim? A pergunta Não é essa A pergunta é Até onde Tua fé Vai em Deus? Vai até onde? O que isso tem a ver Com o Lucas 5? Tudo No dia do chamado Dele O senhor foi lá E disse Depois de ter usado Seu barco Disse a ele Que já havia pescado Uma noite inteira Ou melhor Trabalhado Uma noite inteira Mas não havia pescado Um lenço Um papel Qualquer coisa Que não esteja Emmelecado Remelado Lagrimado Ó Não havia buscado Não havia Pego nada Jesus vai Em direção a ele E diz assim Voltai ao mar alto Voltai ao mar alto Vai ter que passar um álcool Nesse microfone Depois Foi Foi para uma área Pensa A ele agora Uma área calorosa Uma área suave Voltai ao mar alto E lançai As vossas redes Para pescar Pedro então Responde Mestre Porque já Reconhecia Que ele era rabi Mas não Necessariamente Que fosse o filho Do Deus vivo Havendo Trabalhado Toda noite Nada Apanhamos Quem lembra Mas sobre a tua Seu chamado Tem a ver Com o quanto Você lembra Do que ele te disse A envergadura Do seu chamado Tem a ver Com a capacidade Que você tem De lembrar Do que ele te falou O quanto você For capaz De preservar O que ele te falou Vai determinar Até onde Ele pode te levar Voltai ao mar alto E lançai As vossas redes Para pescar Mestre Havendo trabalhado Toda noite Nada apanhamos Mas sobre a tua Palavra Nós lançaremos A rede Volta mar Volta barco Bota a rede Vai lá Para o meio De novo Quando chega lá Lança a rede Essa é a parte Mais difícil De quem recebeu Um chamado Perdão Perdão Ao contrário Ao contrário Essa não é a parte Mais difícil De quem recebeu Um chamado Qual? Lançar a rede Não A parte mais difícil É quando a rede Pega o peixe Aonde o barco Quase vai a pique Quando ele tenta Trazer o que ele Pegou Para a superfície Então responda Para mim A palavra já havia Se cumprido Sim ou não? Sim ou não? O que fazia A rede A rede Ficar submersa E o barco E o barco envergar E está lá A ponto de entrar Água E quase Levá-lo a pique Foi o lançar Da rede Foi o pegar Do peixe Agora veja O resultado Da palavra Está ali Nos peixes Que estão dentro Da rede Sim ou não? Então vamos lá Raciocínio lógico Foi difícil Lançar a rede? Foi difícil o que? A palavra já se cumpriu Sim ou não? Você acha Que não vai conseguir Pelo esforço Que está fazendo Que você não está vendo É que esse esforço É resultado De uma palavra Que já se Vem comigo No ministério No chamado Na promessa Que Deus te fez O mais difícil Não é crer Que Deus vai fazer É acreditar Que você vai ser capaz De colocar Para o lado De dentro O que Deus Já começou A cumprir Do lado De fora Se liga nisso aqui Quem é do mistério Vai entender na hora Não é do ministério Quem é do mistério Vai entender na hora O que? O difícil Não é crer Que tudo que Deus Me prometeu Está aqui Ao meu alcance O difícil É trazer isso Para a superfície Vamos falar bem rascado Que é para todo mundo Entender Aqui irmão O peixe está lá embaixo O resultado está lá embaixo O que torna-se difícil É tornar É trazer isso Para um campo De tangibilidade É trazer isso Para um campo De coisas físicas Concretas E acima de tudo Acessíveis Está na minha rede Mas não está na minha mão Outra coisa Está na minha rede Mas está levando Meu barco para baixo O barco é a estrutura Que vai receber o peixe Então vamos falar a verdade A impressão que a gente tem é Como é que eu posso Debaixo de uma palavra Quase está indo a pique Vamos falar a verdade A impressão que dá É o seguinte Se eu tivesse lavado a rede Voltado para casa Eu estava tirando a cochilo De quem trabalhou a noite inteira Mas eu só estou Nesse reme-reme Eu só estou Nessa dificuldade Porque eu decidi Não soltar a rede Aí a mão dói Aí o barco estala Aí a dor vem Aí daqui a pouco A gente está tendo Que tomar remédio Aí as coisas Vão ficando difíceis Por quê? Porque começa a aparecer O maior desafio De quem foi chamado Ficar entre A preservação do barco E o milagre Ficar entre A preservação do barco E os peixes Responda com inteligência Igreja O que é que vale mais? O que é mais caro? O que é mais caro? O barco Ou os peixes? O povo aqui é inteligente O que é mais caro? O que custa mais? O barco Ou a rede? Ou perdão Ou os peixes? Então sabe o que Sua consciência diz? Larga essa Para proteger o É ou não é? É ou não é? Aí Jesus trouxe gente Hoje aqui Para dizer Tua consciência Te diz Luta pelo barco Preserva o barco Larga tudo E guarda o barco Protege o barco Larga tudo E protege você Larga tudo Larga as promessas Larga o sonho Fecha o CNPJ Esquece Do ministério Esquece da unção Da chamada Da promessa Deixa para lá As coisas que Deus falou Isso está tirando O teu sono Isso está roubando A tua vez Isso está dificultando O seu entendimento Aí Deus te trouxe Hoje aqui Para dizer A minha palavra Pega o peixe Sustenta a rede E guarda o barco Não vai quebrar barco Não vai rasgar rede E nem vai perder E nem vai perder peixe A minha palavra Cobre você Cobre tua casa Cobre tua família Cobre teus negócios A minha palavra Cobre tudo Que leva teu nome Cobre tudo Que eu liberei Sobre você Não solta Tem profeta aí Tem gente aqui Que age pela palavra Bota a direita Ali em cima Coloca a esquerda Bota a mão No ombro do vizinho Agora E diga pra ele Ou pra ela Não solta a rede Não abra a mão Da palavra Não abra a mão Da palavra Não abra a mão Da palavra Quem deu a palavra Já mediu A estrutura do barco Cura Vai cair A estrutura do barco 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 Não solta, não solta, não solta O mais difícil, olha pra cá O que você está sentindo? Não é o peso de quem quer desistir É o peso de quem não pode soltar Está doendo porque você decidiu não soltar E por mais que isso pareça ruim agora, isso é muito bom Se você fosse um desistente, irmão Tu já tinha aberto essa rede, voltado com o barco e comprado outra rede Mas por que você não solta? Não dá Depois que você fica debaixo de uma palavra Você vive pra ver cumprido diante dos teus olhos Aquilo que Deus falou Então o mais difícil Não é a rede pegar o peixe O mais difícil é trazer pra superfície Que é o que? Olha pra mim É tornar evidente aquilo que você já sabe que Deus fez Mas ninguém está vendo Agora olha que interessante O resultado é Deus que dá A capacidade de tornar evidente Depende do quanto você sustenta o que Deus deu Olha o texto Deus já tinha mandado Jesus já tinha mandado os peixes, sim ou não? Os peixes já estavam na rede, sim ou não? Agora a luta era trazer pra superfície O senhor está dizendo Não é difícil pra mim O que eu tinha pra fazer na sua vida Eu já A luta está sendo você evidenciar Aí já não depende mais do que Deus vai fazer Aí depende sabe do que? Do quanto você está disposto a puxar O que Deus falou pra você Eu me lembro que no início do ministério A palavra que Deus liberou sobre mim Falava sobre andar de um lado para o outro Nenhuma, nem duas, nem três vezes Mas por diversas vezes ao longo de anos Antes de eu viver o cumprimento de promessas Regadas da graça de Deus Eu ouvia Deus usar Mulheres cheias do Espírito Santo Homens cheios da unção de Deus E eles diziam Na primeira pessoa Eles diziam Eu sou o senhor Que te farei andar de um lado para o outro Vai rasgar o continente Vai atravessar fronteiras Não fui eu diante do eterno E por isso não vou ficar de falsa modéstia Foi Deus E todo mundo sabe disso E Deus dizia Multidões e multidões Ou eu fazia Ou eu levava E eu não sabia falar nada E eu não Eu falava mais rápido do que falo hoje Eu trebia muito Gritava mais alto Não dava pra entender nada Só aconteceu Porque eu estava debaixo de uma palavra Porque fora da palavra Não tinha lógica Não tinha método Não tinha jeito Não tinha forma De fazer acontecer Deus dizia Foi eu fazer Quando ele começou a cumprir Eu me lembro As primeiras viagens Eram arrastando bala no meio da rua Da minha talomita Até o ponto de Três Corações No Carmarim Pra conseguir pegar o ônibus Convencer mais uma amiga Pra ir comigo até a rodoviária Novo Rio Pra de lá pegar outro ônibus Tudo isso aí, irmãos Pra glória de Deus A gente conhece Ainda tem Omar Ainda tem Omar Só dessa época Me respeita Via Corumbá Perdão, Corumbá Via Vianense Via Marquinhos Santa Rita Sul, tudo aí é terra nossa Alfredo, Neves, Seve, Chino, Estrela Dias de Glória Instituto Brasil Dias de Renovo Areia Leão É Ele me lembra Ensino Médio Ali Diga Aleluia E você dizendo Que não ia chegar Aleluia Linave Salutrã Tinguara Ia pra igreja Fazia faxina Aí já comecei a ministrar Em alguns lugares E aí o pessoal aqui Começou a conhecer Eu me lembro Eu me lembro de parar No ponto da Linave Ali perto do Antiguário E eu parada ali Eu pensava Deus, eu tô tão cansada Eu podia passar alguém Que me conhecesse Pra me dar uma carona Minha mãe daqui de prova Testemunha Voltamos da faxina Da igreja A gente tava tão suja Tão fedoreta Que parada No coisa Eu falei assim Puxa mãe Eu já prego em tantos lugares Podia passar alguém aqui Que conhecesse a gente E oferecesse só uma carona Pra gente poder chegar em casa Derrotada, irmão Com a fome Eu já confundi o inimigo Naquela época E aí tô eu ali parada Eu nunca mais fiz isso Era tão difícil Tornar evidente O que Deus estava fazendo Bruno Porque eu me lembro de uma vez Um carro de um pastor Um grande pastor Aqui da Baixada Ele passar na frente Olhar pro ponto Desacelerar o carro Tipo, sei lá De 50 ele foi pra 20 E aí ele quase parar Na nossa direção E ele olhar E a esposa dele Eu li os lábios dela Diante de Deus Ela disse assim É... Ele disse Perdão Ele disse assim A Camila Aí a irmã olhou Não Diante de Deus Ela olhou E falou Claro que não Eu já tava quase dizendo Igual o cego Que foi curado Sou eu mesma E o carro pegou Foi embora Eu olhei pra minha mãe A minha mãe Ah não 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 Eu não acredito Nós perdemos uma caluna Porque ainda não é evidente Aquilo que Deus já deu Não estamos conseguindo tornar Pra superfície Essa é a parte mais difícil Essa é a parte mais difícil Porque essa parte Também é Deus que dá graça pra fazer E quando ele faz Quando você não deixa de fazer O que ele te mandou Continuar fazendo Que é o que? Continue puxando Continue limpando a igreja Continue levando cantina Continue estudando Continue faxinando Trabalhando Se voluntariando Amando Perdoando Indo Vindo Fazendo Cooperando Continue puxando Aí posso te falar? Não é o peixe Que diminui a quantidade São os braços Que se acostumam Com o volume Me lembro que quando Eu já não dependia Mais tanto De andar de ônibus Porque os novos destinos Precisavam de aviões Pensei que ia ficar Mais fácil Mas é o contrário Porque você aumenta O beck dos destinos Pela brevidade da viagem Então eu pensei Que ia dormir mais Mas acredite Passei a dormir E nessa de dormir menos E vai pra lá E vai pra cá E unidade baixando Garganta inflamando Anemia crescendo Ferro arriando Aí vai pra médico Toma vitamina Faz uma coisa ou outra E nesse inteirinho Os peixes continuam na rede E ainda bem Que os voluntários Continuam te ajudar Deus manda companheiros Quando você não Abandona a rede Eu me lembro Muitas vezes Nenhuma, nem duas, nem três Quem sabe você Foi uma dessas vidas De chegar Dentro da igreja E eu pensar Hoje não sai nada Não tenho condições De fazer nada Como Deus vai me usar Como poderei ser útil No reino Eu tô derrotada Aí vem os irmãos Vem as irmãs da marcha Toca na barriga Toca na cabeça To eu tocando Renovando Curando Libertando Só eu Tu ajuda Só eu Teu auxílio Eu te dou saúde Eu sou contigo Eu porto o laço Eu te levanto Eu te sustento Aí tu sobe no altar Levo um filhote de leão Vai pra cima Vai pra cima Cada vez que tu puxa Vem mais um pouco Cada vez que tu puxa Vem mais um pouco Aí você vai melhorando Vai aprendendo Só que o problema Pensa que o puxar da rede É do dia pra noite Não é Porque isso aqui É só um dia Que o chamado Isso aqui não é todo o chamado Então Não é do dia pra noite Lucas capítulo 5 Não é todo o chamado de Pedro É apenas o dia que ele foi O chamado Deus te trouxe aqui pra dizer Continue puxando Porque você vai mostrar A evidência de tudo que eu disse Que aconteceria Porque o que eu te prometi Não vai acontecer Já está Pronto Só falta você continuar Puxando Aí tem uns muitos companheiros Pra ajudar É gente que ora por você É gente que bota a mão na tua cabeça É gente que te ajuda É lugar que tu chega E alguém diz Vou fazer um chá É lugar que você chega E alguém diz Vou te fazer uma massagem É lugar que você chega É tanta coisa boa que acontece Camila e as coisas ruins Não impedem de puxar a rede Resultado Colheu uma multidão de peixes E o texto nessa parte Termina dizendo que o barco Quase foi abrir Porque debaixo de uma palavra Irmão Tu te aperta Tu te medica E não vem pra cá Com essa conversa fiada Ah, mas não vem Não vem não De que é Camila? Se é Deus que fez Se é Deus que falou Tudo tem que dar certo A impressão que a gente der É que a estrutura vai naufragar Mas Deus está dizendo aqui Físico Emocional E espiritual Minha palavra vai cobrir A tricotomia do seu ser Nem você Nem suas coisas Pedro vai andar Três anos e meio com Jesus Mas no dia que ele vai ser crucificado Pedro o nega três vezes Aí o chamado é abalado Jesus poderia ter deixado pra lá Porque já o havia perdoado Sim ou não? Jesus tem ressentimento Do que Pedro fez? E por que não deixou pra lá? João 21 Isso não será um problema pra Jesus Mas se Jesus não confrontar Será um problema para? Pedro Deixa pro terceiro dia Perdão Pra terceira vez E pergunta três vezes E você leu comigo E se entristeceu Pedro Porque Jesus lhe perguntaram A terceira Ele entendeu Não é a pergunta que me ofende É o fato dela estar sendo feita pela Ele está confrontando o dia que eu neguei Ele não esqueceu Eu podia fechar essa palavra em Lucas 5 Mas eu não posso Porque tem gente aqui que está em João 21 Começou com esse chamado incrível Mas cometeu alguma coisa aí no meio do caminho Que Jesus já perdoou Mas não é porque ele perdoou que ele não vai tratar Não é porque ele perdoou que ele não vai expor Não é porque ele não perdoou Não é porque ele já perdoou Que ele não vai te fazer entender Que por causa da intimidade que você teve com ele Ele não vai poder deixar passar o que aconteceu Camila eu não estou entendendo Vou falar rasgado Hoje aqui e agora Nessa noite Existem pessoas que Deus chamou De uma forma tremenda E ele desejou e se relacionou com você Com intimidade Comunhão Eram doze discípulos Sim ou não Mas três eram mais íntimos Quem lembra? Pedro, Tiago e? Todas as vezes que esse trio é mencionado Qual é o nome que é citado primeiro? Até no evangelho de João João não diz João, Pedro e Tiago Ou João, Tiago e Pedro Não Até no evangelho Segundo escrito por João Ele começa por Pedro Tiago e João Porque a proeminência ministerial de Pedro Era tão elevada Que isso era nítido até pra João O líder é ele Confiança do mestre tá nele Foi ele que chamou primeiro Então Jesus não vai deixar passar Olha pra mim que eu encerro aqui Tem coisa que você fez E que não interfere no que Deus fará Mas não é por isso que Deus vai deixar passar Ele te trouxe hoje aqui E agora não ministro como pregadora Mas como profeta Ainda esse ano Antes de romper dezembro Deus vai tratar o que você queria Que deixasse passar Deus vai visitar áreas Que por um tempo Te constrangiam Porque o ministério Que ele te confiou Não pode ter assunto Do qual você não possa falar Não pode haver tema Do qual você não tem autoridade Pra pregar Por isso ele vai confrontar E ainda este ano Ele vai tratar Eu vou falar Eu vou falar algo aqui Pela fé no Espírito de Deus Tua virada esse ano Não vai acontecer 31 de dezembro Vai acontecer em qualquer um desses meses Antes do ano encerrar Jesus está dizendo a alguém Quando eu tratar Aquela área que te envergonhou Aquela área que te constrangeu Aquela área que fez você fugir do céu Chamado A tua vida vai virar Antes de 31 de dezembro Você vai avançar Você vai romper Que é isso? Pregue pra alguém e diga Vem confronto aí Ficou com medo, né? Abre essa boca e diga Vem confronto aí Agora olha isso aqui Aonde foi o confronto? Foi no mesmo Não foi no mesmo lugar Mas foi no mesmo cenário Ó Depois que Jesus apareceu a primeira vez E não comentou nada Eu acho que Pedro deve ter pensado Esqueceu Vai vir a morte E fez alguma coisa Que na ressurreição O que aconteceu, hein? Segunda vez Nada Terceira vez Sabe onde ele estava? Na beira da praia Com o barco Com a rede E liderança Proeminência É uma parada tão séria Que olha isso aqui Quando Deus te unge Pra ser o escolhido Ser a referência Na tua casa Na tua empresa Você tem que ficar Debaixo da palavra mesmo Sabe por quê? Porque tu influencia Até quando tu faz o que é Davi quando entrou na caverna O que ele teve De seguidor maluco Libera Essa proeminência Escolha Você leva isso Pra onde você for Então escolha Um tema Que edifique Que glorifique a Deus Ele estava Numa praia Com aquele barco Com aquela rede E olha que loucura Se você ler o início Do capítulo 21 O texto diz assim Estavam todos sentados Aí você percebe No texto Entediados Parados Sem saber o quê? Porque depois que você Recebe de Deus Uma palavra Você vive pra cumprir A direção Que Deus te deu Você não está perdido Porque não foi chamado Você está perdido Porque a energia Que deveria usar Pra cumprir Ou você usa pra Por isso você está perdido Porque vai dar mais trabalho Fugir do que aceitável Aí está todo mundo Entediado Meio que sentado Parado Não sabe o que fazer Não sabe o que falar Não sabe mais pra onde ir Aí olha o texto Quando você chegar em casa Pedro levanta E diz assim Olha o sanguíneo O que não consegue Ficar quieto O que tem que fazer Alguma coisa mesmo Que seja errado Não que nem esse caso seja Mas olha ele Vou pescar Aí levanta João Levanta André Vamos contigo Olha a liderança Tipo o que você vai fazer Nós vamos fazer Jesus está dizendo Eu vou te tratar Eu vou te confrontar Porque o meu problema Abre aspas contigo É que eu sei Que o que você for fazer Os outros vão fazer também Então eu vou te alinhar Eu vou te botar Eu vou te estreitar Olha de novo pro teu irmão E diga Vem confronto aí Aí olha que isso Olha que isso Jesus vem passando na praia O abençoado está lá no bar No Só de tanguinha Porque pra ser crente Três anos de mentoria Mas pra dar uma desviada Ó peleia já Tô brigando Tá Aí Vem Jesus passando Cristo ressurreto Ele tá tão lindão Que nem quem tinha intimidade com ele Tá conhecendo ele Aí ele olha de longe assim Filhos Tem disso O que comer Aí o irmão olha Não Eu tenho pra mim Que João E os demais Podem até ter pensado Não tem comida nem pra gente Agora vem outra Perguntando se tem o que comer Não Lança a rede Pro lado direito Isso o texto Isso que eu vou fazer agora O texto não diz Só eu que vejo Na hora de pegar Olha o tranco Olha o tranco Parece que eu vejo Pedro e João Olhando um pro outro assim Aí João olha lá Pedro É ele Porque isso aqui Só ele É ele Chamando de novo Lembrando de novo Levantando de novo Esperança de novo É ele É ele Confirmando a palavra Confirmando o chamado Ele É ele nos lembrando Nos visitando É ele Não abrindo mão da gente É ele É ele Onde foi Que Pedro Lungou Jesus Três vezes Sentado ao redor De uma Jesus podia Tê-lo esperado De qualquer maneira Lime Mas Jesus é terrível Quando quer fazer Terapia O tratamento dele Costuma ser De choque O que ele está dizendo Não é comer Não é comer É compartir Ali ele diz Pedro Tu me ama mais que esses Ele diz Sim Isso aqui é uma coisa Que Pedro tem Que quem tem chamado Tem que ter O que? A certeza de que o vacilo Que cometeu Não rouba de você A certeza de que o amor É real Sabe o que ele está dizendo Quando ele diz Sim Eu tenho meus defeitos Aí Mas quando eu amo Eu amo mesmo Sabe o que ele está dizendo Aquele dia que eu dei lugar No culto Não foi brincadeira não Eu dei mesmo Eu amo mesmo Pedro Tu me amas Segunda vez Ele disse Senhor Tu sabes Que eu te amo Perguntou a terceira vez Pedro Tu me Amas Ele se entristece Porque ele perguntava Tu sabes tudo Tipo assim Tu sabes o que eu fiz Mas tu também sabes Que eu Estava arrependido Ou não estava Estava ou não estava Aí Jesus diz Apacenta as minhas ovelhas Olha pra mim Pedro foi disciplinado Ou promovido Você está morrendo de medo Mas não fica não De acordo com o texto Nós não estamos falando De regras Nem de quesito doutrinário A igreja precisa de regras A sociedade precisa de regras Estou falando De um encontro Individual com Jesus Pedro estava arrependido Sim ou não Diante da confissão Do seu arrependimento sincero Para Jesus Ele foi Disciplinado Ou promovido Então A consequência do meu pecado Gera disciplina Mas o meu arrependimento Diante de Jesus Me Jesus está dizendo Não vai deixar De haver consequências Para o que você fez Porque o pecado O erro A falha É assim Ela não deixa De gerar consequências Só porque foi cometida Sinceramente Mas tem uma coisa Seu arrependimento Seu quebrantamento Vai gerar Sua promoção Arrependa-se Ainda que a sociedade Te culpe Olha pra mim A Bíblia não conta tudo Mas me faz entender Pastor Bruno Me ajuda amigo O senhor acha Que Pedro Na primeira oportunidade De falar A igreja primitiva Não havia Dois ou três Na plateia Se acotovelando E dizendo O pastor Quem é? Dá pra conjecturar Isso sim ou não? Ai Não leva a mal Mas eu consigo imaginar Até João dizendo Só que tem uma coisa Depois do arrependimento Vem a promoção Depois da promoção Até a sombra do homem Vem, vem, vem cá Tiago Por favor Dá um microfone Aí pro meu amigo Vem que o pastor Bruno Tá desesperado Maniviar o coração Dos irmãos Dizer assim Eu ainda tenho lenha Pra queimar Fala pra quem tá do teu lado Ainda tenho lenha Pra queimar Fala assim pra ele Ou pra ele Diz Que aí vai Eu só saio daqui Depois que eu queimar Pum